Bom dia, meus amigos! Mais um dia, mais um dia começando. Vamos para a rua, vamos trabalhar. Já estou aqui convidando você a rodar comigo hoje, aqui por Natal, por Parnamirim. Acredito que logo, logo vai ter viagem a Mossoró, talvez a região do Serenco também, Santa Cruz, Corrais Novos. Essas cidades não são certas, mas Mossoró já está certo. Mossoró e Açú. Espero também que vocês possam ir comigo nessas cidades, passando ali pela reta da Bajara. Beleza? Agora vamos para a rua, vamos trabalhar. Vamos lá, vem junto! E aí, meus amigos! O palco do Momento BR-101 é o caminho natural. O caminho natural que se vai em direção ao centro de Natal, a Alecrim, aos bairros. Onde eu moro aqui em Nova Baramirim, o caminho natural é esse aqui. Vou entrar ali na rua Auris Coelho, ali em frente à Universal. Passo ali naquele corredor da Universal e a Igreja Pais e Vida. E entro à direita ali, sentido Nova Descoberta. Então, me acompanha aí nesse dia de hoje. Vem me acompanhando. E se você quiser ser um apoiador do nosso canal, faça aí um pix de qualquer valor, para que a gente possa chegar em outros lugares. Aqui em João Pessoa, do lado e lá, mostrar o centro da cidade para vocês, as praias, alguns bairros. Se puder nos ajudar, agradecemos. Agora, seguimos aqui na BR-101, na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Mais um dia. Mais um dia. Vamos indo. Vamos seguindo. Passamos aqui por um radar. Vamos em frente. Um pouquinho de trânsito. Não é trânsito. Não podemos falar que isso aí é trânsito. Vocês estão olhando aí. Isso não é trânsito, na verdade. Passando aqui pelo bairro de Neópolis. Bairro de Neópolis. Aqui tem a concessionária da Chevrolet, aqui do lado esquerdo. E do lado direito tem a caoa. Caoa, Caoa Xerri. Nós estamos aqui nos aproximando da rua, aonde vamos entrar. Já nos aproximando aqui também da Igreja Universal e da Igreja Paz e Vida. As duas igrejas. E vamos pegar a direita. Essa próxima aqui agora. A direita. Catedral Universal do Reino de Deus. 27 graus aqui. Está marcando ali. Agora vamos até... Um pouco mais à frente e entrar à esquerda. Aqui também fica... Acho que o Hospital do Coração aqui na frente. E seguindo em frente, sai lá no bairro de Nova Descoberta. Seguindo em frente, vai sair no bairro de Nova Descoberta. Aqui é o Hospital do Coração. Depois desse sinal, um pouco mais à frente, à esquerda. Vamos indo. Tem uma ruazinha, a outra depois. Aqui é o Hospital do Coração. Aqui é o Hospital do Coração. Aqui é a esquerda. Chegando na primeira parada de hoje. Primeiro local de hoje aqui. Clínica da Vitalidade. Esperar para estacionar aqui. Vai sair esse carro. Bom, nosso primeiro local hoje. Vim aqui na clínica. Não é para mim. E vamos seguindo o nosso dia a dia aí. Continua aí acompanhando... O nosso dia aqui no canal. Beleza? Acabei de almoçar, pessoal. Hoje eu não almocei aí. Entrando no restaurante, botando prato. Hoje o tempo está corrido. Amanhã tem Mossoró. Mossoró, depois Açú. Geralmente a gente faz ao contrário. O Açú e Mossoró. Porque amanhã tem que ser primeiro Mossoró. Sai cedinha. Vou pegar aqui a Avenida São José. Vamos aqui no Salão de Quelo. E Marcelo Silva. Bem pertinho, já estamos chegando. Vamos ver se hoje tem estacionamento naquela partezinha ali. Senão vou ter que fazer aqui um tirozinho mais na frente. Vamos ver aqui. Vai ter... Ah, acho que vai dar para estacionar aqui, olha. Que maravilha. Só o pessoal aqui. Lembrar... E a gente entra aqui de... De rec para sair fica mais fácil. Vamos acertar aqui. Bom, o Salão está aqui em frente. Beijo. Saindo aqui da Rua São José. Agora vamos voltar para Nova Parnamirim. Nem menos. Voltando para Nova Parnamirim. Vamos pegar aqui a Antônio Basílio. Antônio Basílio. A gente tem a opção de pegar para o Dente Moraes ou de pegar lá em cima a Senador Salgado Filho. Max atacado aqui ao lado direito. E aí... E aí... A gente tem a opção de pegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo, vamos passar agora Pela Avenida Romualdo Galvão E essa daqui Passar por ela Eu vou pegar ali A Senador Salgado Filho Que aí a gente já pega Já desce direto Já entra na BR-101 Mais um caminho só Porque ficar dobrando Esquerda, direita, pra cá, vai pra lá Um pouquinho mais à frente do lado direito O supermercado Nordestão O supermercado da Salgado Filho Como o pessoal chama aqui O supermercado da Salgado Filho Vamos ficar aqui pra poder Entrar à direita Estamos aqui esperando o sinal abrir É como eu já falei em outros vídeos Tem o favorecimento dessas avenidas principais Então ele segura o pessoal aqui Faz essa retenção nessas Nessas outras ruas E favorece Aqui a Senador Salgado Filho A Prudente Moraes A Romualdo Galvão Todas essas na sequência Mas já abriu aqui Agora geralmente quando abre o sinal aqui Que a gente dobra Tem gente atravessando a rua Aí o carro tem que parar ali Então o que que acontece O ideal seria Fechar os quatro sinais Deixa todos eles fechados Com o tempo Com o tempo pro pessoal Passar De um lado pro outro O pessoal Passa aqui Mas só que ali tem uma Uma faixa de pedestre Aí fica preso Aí tem que parar Ele sai do sinal fechado Mas tem que parar Na faixa que Tá passando As pessoas Que é normal né É o natural Parar Talvez o ideal fosse fechar Deixar Todo ali O cruzamento fechado Para os carros E o pessoal Poder atravessar a rua Durante um tempinho Avenida Nascimento de Castro Essa aqui Que estamos passando Portugal Center Estamos na cidade do Natal Rio Grande do Norte Avenida Senador Salgado Filho Já vamos entrar Na BR-101 Passando de novo Aqui pela Igreja Universal E pela Igreja Paz e Vida Passando aqui Pelas duas igrejas Pelo Corredor da Benção Aqui A Paz e Vida É desse lado Ó Ó Tem o Holiday Inn BR-101 Vamos andando aqui Vamos pegar ali Sentido Ponta Negra Vamos ali depois do Vamos ali depois do Shopping Cidade Jardim BR-101 BR-101 Radarzinho de 80 Litoral Sul Saída a 1,5 km João Pessoa 169 Recife 278 Fortaleza 497 KM Velocidade da via 80 km Vamos passar aqui Para a faixa do meio Que vai facilitar A nossa entrada Para o viaduto De Ponta Negra Natal Shopping Aqui do lado Direito E o Carrefour Carrefour O Carrefour É onde o Marcos Está vindo Lá do Rio Grande do Sul Para trabalhar no Carrefour Aqui de Natal Marcos Está vindo para Natal Vamos subir Vamos subir aqui O viaduto de Ponta Negra O viaduto de Ponta Negra Ele é bem conhecido Como viaduto de Ponta Negra Até porque Nas laterais Na cidade de Jardim Capimacil Tinha pouca coisa Eram grandes As fazendas Tinha entrada Tinha entrada aqui Para a avenida Do GQ Que hoje É a avenida Ayrton Senna Então o pessoal Falava Viaduto de Ponta Negra O pessoal subia Virava aqui Para a frente E embora Para Ponta Negra Ferreira Costa Home Center Ferreira Costa Shopping Cidade Jardim Já está aí na frente Shopping Cidade Jardim Aqui à direita Você pega a avenida Ayrton Senna Casa Jardim Ali do outro lado Vamos parar aqui No Clube Farma Clube Farma Aqui é uma Uma farmácia Jovem Cidade Jardim Aí Quem gosta aqui Do Cidade Jardim É o Ricardo Ricardo que mora em Portugal Um inscrito Ele e a esposa Que por coincidência Já moraram Onde eu morei Já moraram Na Contab Já moraram No Flamboyantes Colina dos Flamboyantes Também Todos esses lugares Então eu vou agradecendo A vocês Que assistiram o vídeo Do início ao fim Muito obrigado Por essas Nossas andanças Aqui na Cidade do Natal Agradeço Agradeço de coração Não esquece De deixar o like Aí pra gente Se não for inscrito Se inscreva Compartilha aí O vídeo Com os amigos Pode mandar Via WhatsApp Para o pessoal Assistir E muito obrigado Se quiser deixar Uma mensagem Fique à vontade Se não quiser Também não tem problema E não perca O próximo vídeo Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau